Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vejas, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda em que te cede por mim. Se não fosse esta pandemia, eu estaria neste momento em Roma, com um grupo de universitários. Já viste viver a Semana Santa junto do Papa, no coração da cristandade. Tinha gravado uma meditação em que, curiosamente, te fazia ir também a Roma com a imaginação. Agora, dadas as circunstâncias, podemos ir os dois. Fiquei admirado porque, na altura, propus-te nessa gravação preparar a cerimónia desta tarde. Porém, imaginava que, no Airbnb, falhava a internet, ou já tinhas esgotado os dados. O certo é que te tinhas de servir de um velho missal. No missal, há indicações a vermelho, de tamanho mais pequeno, que são uma boa forma de perceber cada um dos momentos da cerimónia. Imagina, depois, afolhar o tal missal. Vais assistir à missa numa das grandes basílicas de Roma. Podes escolher a que quiseres. O certo é que não queres perder nenhum pormenor. Queres perceber todos os símbolos, todos os gestos. E a primeira indicação que encontras é de que se organize uma só celebração com a concorrência de toda a comunidade. Deve-se celebrar à tarde e, de preferência, numa hora próxima daquela em que o Senhor celebrou a última ceia. Porque uma única celebração, e é esta hora, e desta forma. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Se recuarmos no tempo, até aquele dia, aquela tarde, aquele momento, ainda não existe a Eucaristia. Ainda não foi dito aos apóstolos, faze isto em memória de mim. E aquilo que vai acontecer é único. É bom que o experimentemos, por isso, todos juntos e ao mesmo tempo. Hoje, talvez por streaming, ou por televisão, ou o que seja, mas lá estaremos todos. Claro e povo, à mesma hora, e no mesmo local, na expectativa. O missal diz-te que o Sacrário deve estar completamente vazio, sem véu, e a lamparina apagada. Esta tarde, talvez não se perceba bem, vais assistir pela televisão. É provável que não notes tanto como se entrasses na igreja e fosse até ao Sacrário para cumprimentar Jesus e, de repente, o Sacrário está aberto e está vazio. A lamparina está apagada. Repara, a liturgia quer transportar-nos a esse momento. Quer que sintamos a ausência da Eucaristia. Que percebamos a situação em que os homens se encontravam. O Senhor ainda não estava nas nossas igrejas à nossa espera. Estando em tua casa, talvez hoje seja mais fácil sentir essa ausência do que numa quinta-feira santa normal. Se calhar, nunca tinhas reparado neste pormenor. Por isso, diz-lhe, dizemos-lhe, Jesus, que bom é poder ter-te à minha espera. Que maravilha poder receber-te e perceber que te sou importante. Que me acompanhas. Que nunca me deixas. Talvez recordes esta cerimónia pelo lava-pés. Entra pelos olhos. Fica-nos gravado. Hoje, devido à pandemia, não verás esse rito em nenhuma das celebrações. Nem sequer em Roma. Mas a sua ausência pode fazer-nos pensar até mais nesse gesto. No fundo, é uma catequese sobre a Eucaristia e uma parábola gestual do mandamento novo. No lava-pés, vemos Jesus a amar servindo e dando-nos um exemplo. Para que nós o façamos também. Ou seja, Jesus a dizer-nos como é que podemos fazer o que Ele faz na Eucaristia. Ele dá-se totalmente a nós. Por isso, nós, servindo os outros, imitamos o teu amor, Senhor. Contaram-me de um santo que, por algum motivo sério, ficou impedido de celebrar a Eucaristia. E então, para saciar a sua fome do Senhor, foi à rua e arrolhou um mendigo que estava doente e levou-o para casa, ficando a tratar dele. Esse mendigo era Jesus para eu. Os cuidados com aquele pobre homem eram a sua missa. Este santo tinha esta lição bem aprendida. Hoje, muitos não poderão receber Jesus na Eucaristia, mas poderão servir como Jesus serviu. Procurar Jesus nos outros. Se calhar, esse serviço pode surgir até por obrigação, como aconteceu com aquela jovem enfermeira que soube, de repente, que ia estar na linha da frente da Covid-19. Contava, fiquei petrificada, saí do gabinete a tremer e a questionar-me porquê eu, Senhor? Aquela típica pergunta de uma filha que pergunta ao pai o porquê de a mandar fazer algo que não compreende e que vai para além das suas forças. Naquele momento, pensei nas pessoas todas que ia deixar de ver, na avó que não ia poder cuidar, na vida de família com os pais que ia deixar de ter, nas amigas de Aveiro que não poderia visitar, nas amigas do Rampa com quem deixaria de poder estar, nas amigas da faculdade e da escola, de tudo o que teria de saber entregar, do quanto teria de aprender para me unir mais e melhor à cruz de Jesus. Talvez com aquele conselho de São José Maria, que eu faça boa cara. Sou sincera. Houve momentos em que não soube sorrir. Mas Deus dá a graça, e procurei confiar. E contavam. Apesar de todo o medo, de repente a equipa transformou-se. Foi impressionante. Todos perguntaram uns pelos outros se estamos bem, se as nossas famílias estão bem, se alguém precisa de alguma coisa. Até agora, ficávamos mais centrados em fazer o nosso trabalho do que em olhar à volta como um todo. Afinal, vieram coisas boas da Covidlândia, diziam. A quinta-feira santa para esta enfermeira e para os seus colegas chegou mais cedo. é particularmente significativa a forma como termina a cerimónia da Missa in Cena Domini, da Missa da Saia do Senhor, que hoje vamos celebrar esta tarde. Depois de trasladado o Santíssimo para um lugar de reserva, e hoje vai ser o Sacrário, pois não é permitido fazer a procissão, procede-se à desnudação desnudação do altar e, sendo possível, retiram-se as cruzes da Igreja. Insiste-se na conveniência de se cobrirem as cruzes da Igreja, porque é a tal viagem no tempo a que a liturgia nos convida. Jesus ainda não morreu por nós. A cruz ainda não é sinal de salvação, de amor, de esperança. Por isso, a Igreja retira-a da contemplação dos fiéis ou, não podendo fazê-lo, cóbre-a. O altar nu, sem toalha, sem cruz, sem candelabros, sem quaisquer adornos, recorda-nos a situação em que se encontrava a humanidade antes da morte do Senhor. E hoje, em plena pandemia, com as nossas certezas humanas, que deixam de o ser, olhar para o altar assim, despido, recorda-nos, recorda-nos quanto necessitamos do Senhor e da sua salvação. Agradecemos-lhe. Senhores, obrigado. Jesus, obrigado. Obrigado por essas ânsias que tiveste de nos resgatar. Tenho de receber um batismo e que ânsias tenham de que se conclua, dizias. Esta tarde tem início o Tríduo Pascal. Nele, a Igreja convida-nos a recuar no tempo e a viver com os mesmos sentimentos que a primeira comunidade dos discípulos, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Para tal, ponha ao nosso dispor toda a riqueza da liturgia. Recua até esse dia e vive com intensidade o de hoje, mesmo que nestas circunstâncias, com estas limitações. Falo com Nossa Senhora. Isso. Falo com Maria. Com que carinho terá ela preparado aquela ceia? E como a recordaria? E como viveria as Eucaristias que tornavam presente todo o mistério pascal do seu filho? Toda graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações, que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Maculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. que me disponibilize, que me permitiu que em paz. Tenha já o dito. Eu sou a dito, que me permitiu que venha do meu que me permitiu que E aí